Olá, irmãos e irmãs do meu coração. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês, deixar tudo claro, né? Inclusive, por que eu sumi, o que eu estava fazendo. Então, hoje eu vim falar com vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se inscreva se o assunto te interessar. Deixa o like para nos abençoar. E bora para o vídeo. A paz sejam com todos vocês e a sua família também. Hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo, explicando para vocês por que eu sumi do canal, por que eu não gravei mais, sabe? Eu estou sumida, não estou cumprindo, assim, os vídeos, né? Eu não estou cumprindo, assim, com os vídeos, igual eu sempre venho aqui, converso com vocês, falo que eu vou voltar, depois eu sumo de novo. Minha vida é bastante corrida, gente. Para quem não sabe, eu sou a pastora Cristiane. A gente dirige igreja aqui em Portugal. Meu esposo é o cabeça da igreja, né? Da minha casa e da igreja, claro. Ele é o pastor oficial, o bispo, né? Eu sou pastora porque, sim, gente, eu fui ungida a pastora no Ministério Grande, em Brasília, Igreja Pentecostal Missão da Fé, na qual, naquela época, a gente congregava lá, né? E o pastor... Um abraço, meu pastor. Eu amo você e a sua família. Que Deus abençoe muitíssimo meu pastor. E ele me ungiu, a pastora, naquela época, porque o Ministério era pastor e pastora, bispo e bispa. Então, a gente era ungido, como meu esposo já era, pastor, eu já estava dirigindo igreja. A gente já tinha uma igreja, assim, com bastante membros. E eu fui ungida a pastora, mas pelo respeito com a esposa do pastor e também para ter a unção para pregar também, levar a palavra. Mas nunca dirigi igreja, nunca cuidei totalmente da igreja. É meu marido que cuida da igreja. Mas, enfim, a palavra do Senhor diz para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Esse é o nosso chamado, o meu chamado, o teu chamado, né? Não é sobre religião, é sobre falar de Jesus, né? Falar do Senhor Jesus para todos. A gente tem que ir e falar, sabe? Do amor de Deus, por ter dado o seu único filho por amor a nós. E foi nisso que eu me perdi aqui no canal. Quando eu criei esse canal, que era Meta e Saúde, esse vídeo aqui é para deixar, apresentar, explicadinho para vocês. Meta e Saúde, quando eu criei esse canal, foi simplesmente porque eu estava numa luta contra o peso, sabe? E eu não entendia o que Deus realmente tinha feito em minha vida, no meu coração, no meu ser, em geral. Qual era o intuito, sabe? É... da minha vida. Em primeiro lugar, Deus, sabe? Eu não tinha entendido que era isso. Quando eu criei o canal, eu não estava com o intuito, assim, do que realmente Deus quer de mim na Terra. Eu estava simplesmente pensando que eu mesma ia conseguir sozinha a emagrecer, sabe? A cuidar da minha saúde. Que eu gorda, eu ia ficar doente. Não que eu estou romantizando a obesidade, gente. Realmente, não é bom ficar obesa. Até porque dói as pernas, né, gente? Cansa muito. Mas eu comecei esse canal porque eu estava tentando emagrecer. Inclusive, eu já tinha emagrecido um pouco. Quem viu o primeiro vídeo do canal vai entender, né? Que foi a dieta do suco. Foi até uma sobrinha minha que fez o canal. Eu não entendia nada disso. Não fiz para ganhar dinheiro. Não fiz para ficar famosa. Eu fiz só para me incentivar a ter amigas que fizessem comigo, sabe? Na minha cabeça, eu ia conquistar pessoas que estavam com o mesmo foco. E com isso, eu ia me dar força para me ajudar a emagrecer. Mas, na verdade, quem dá força para a gente é o Senhor Jesus. É a graça de Deus. Todas as coisas que você vai fazer na tua vida, você tem que entender que sem Deus a gente não é nada. Que é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá saúde. Ele que faz tudo por nós. É Ele que usa os médicos. Dá sabedoria para os médicos. Se os médicos estão falando que a obesidade causa doenças, Deus está dando sabedoria para eles, né? E a gente tem que fazer aquilo que a gente vê dentro da Bíblia que é o correto. Porque a palavra de Deus está aqui, ó. Estava fazendo meu devocional e comecei a gravar aqui para vocês, sentindo meu coração de gravar esse vídeo. O que eu quero dizer para vocês, resumindo, gente? Que quando eu criei o canal, eu nem estava pensando em nada de Deus, nada espiritual, nada de dinheiro e nada. Mas depois, quando começou a crescer os inscritos, eu me empolguei. Eu pensei, quer saber? Eu assisti aqueles vídeos de vlog de dona de casa. Aí já mudei o foco, comecei a gravar vlog. Mas sempre perdida, sem saber o que eu fazia do canal. E depois começou a crescer dentro de mim um desejo de ganhar dinheiro. E eu falei, não, tem que crescer famosa, eu nunca quis ser, não, gente. Nunca quis ser, ah, eu quero ser famosa, não. Isso aí, se eu falar, eu estou mentindo, né? E eu não posso mentir aqui, né? Para vocês, Deus me lhe... Nem menti nunca, né? Mas assim, eu quero dizer para vocês, sim. O meu foco estava errado, gente. E eu sempre orando, e por que o meu canal não cresce? E por que eu não ganho quase nada desse YouTube? Tanta gente que ganha. E eu queria ganhar dinheiro, gente, para me ajudar meu marido mais na obra, sabe? Tipo assim, ter mais tempo, né? Para poder ler a Bíblia, orar, sabe? Ter tempo para ensaiar um hino. E também queria dinheiro, né? Para a gente viver do YouTube, viver do Instagram, fazer publicidades. Meu foco estava só nisso. Não sou contra, acho maravilhoso quando Deus abre as portas e a gente fica por conta disso. Porque através disso também a gente pode ganhar almas para o Senhor. Pode falar de Jesus, pode continuar, né? Como eu sempre falei para vocês aí nos vídeos. Mas ainda não estava bom, gente. Eu senti agora no meu coração, Deus falando profundamente, que o foco é Ele. O foco é Ele. Ah, Cris, mas você só vai gravar vídeo aqui de pregação? Não. Eu vou fazer os vídeos que Deus colocar no meu coração. Mas todos com foco primeiro em Jesus. No Id. Em fazer alguma mudança na tua vida, sabe? Tanto na vida sentimental, no casamento, como dona de casa, uma melhor dona de casa, sabe? Uma mãe melhor para os filhos. Deus vai me dando sabedoria. Não sou eu, porque quem vive em mim é Cristo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu não mereço nada, né? Mas assim, de alguma forma, inspirar vocês a ser melhor a cada dia. E não simplesmente vir aqui gravando qualquer vlog, lavando o louço, dando dica de limpeza. Não. Temos que ter um foco, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu estava pensando assim. Será que eu estou amando a Deus mesmo sobre todas as coisas através dos meus vídeos? Porque eu amo, gente. Essa aí que vocês assistiram sou eu. Mas eu não estava sendo totalmente a Cristiane que eu sou. Eu estava sendo a Cris, né? Que é a Cristiane, mas é um apelido. Eu prefiro agora ser chamada de Cristiane mesmo, que é o meu nome. Por quê? Deus falou até sobre isso no meu coração. A palavra do Senhor diz que Ele vai nos chamar pelo nome. E o meu nome é Cristiane. Ele vai nos chamar pelo nome. Então, o meu nome é Cristiane. Eu falei, já está errado. Cris, na vida real, já não está certo, porque meu nome nem é com H. Para quem não sabe, era com H. Cris, na vida real, com H. Então, gente, o meu chamado é esse. É transmitir a paz do Senhor para vocês. É transmitir o que eu vivo, sabe? Desde quando aceitei Jesus. No ano de 97. Né? Graças a Deus. Então, eu não estava totalmente sendo eu. Entendeu? Por quê? Por alguns motivos de pessoas não gostarem. Ah, esse canal... Já tinham comentado várias vezes. Esse canal só fala de religião. Mas nunca falei de religião, gente. Em momento nenhum. Sempre falei de Deus, de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sempre falava, né? E aí, um dia eu pedindo a resposta do Senhor. Um dia, não. Já estava pedindo a resposta. O que é que é para eu fazer com esse canal? Para esse canal crescer? Porque no meu coração, eu queria alcançar mais pessoas e devagar, introduzindo as coisas de Deus, sabe? Mas eu estou fazendo errado. Eu tenho que introduzir a palavra de Deus e não importar com o que as outras pessoas vão falar, vão pensar. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão. Isso acontece. O importante é que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma amiga até comentou, beijo, eu perguntando para Deus, né? Ai, tal, resposta. E ela comentou, acho que três vezes, se eu não me engano, duas ou três vezes. E outras amigas foram curtir o comentário dela. Amiga, não liga para visualizações. Não liga para ganhar dinheiro. O importante é que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você está tocando os corações de muitas pessoas. Você inspira a gente, sabe? Mas assim, eu fiquei lendo aquele comentário e falei, será que eu estou inspirando tanto assim? Então, eu tenho que mudar. Eu tenho que melhorar. E é isso. Eu vim aqui fazer esse vídeo para poder explicar para vocês algumas mudanças que vai ter aí no canal. Tudo no intuito de levar a paz para o seu lar. Levar a paz para a sua família. Levar a sabedoria que Deus me der, porque eu também preciso. Eu também preciso da sabedoria de Deus. Da sabedoria de Deus. Estou falando um pouco errado, porque de manhã, vocês sabem, minha dicção não é muito boa. Mas eu estou aqui lendo a palavra de Deus. E eu estava lendo aqui, ó, o perigo das riquezas. Que é Mateus 19, 23. Que diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos. Em verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente, maravilhados, e disseram, Senhor, assim quem pode ser salvo? E Jesus, gritando neles o olhar, disse-lhe, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus quis dizer? No 22, que é antes desse que eu li, né? Diz assim. E tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Por quê? Ele falou, não, essas coisas dos mandamentos, Senhor, eu já tenho feito. Ele perguntou o que a gente tinha que fazer, né? Para herdar o reino dos céus. E Jesus disse, né? Os mandamentos, não matarás e tudo. E aí ele falou que essas coisas ele já estava cuidando. Mas aí Jesus virou para ele e falou assim, então vende tudo que tens. Dá aos pobres. Porque Deus sabia que o coração dele, gente, estava no dinheiro. Jesus sabia que o coração dele estava no dinheiro. Então, por isso que Jesus falou isso. Foi revelado a Jesus naquele momento, né? Que o coração dele estava voltado para o dinheiro. Então, naquele momento, ele falou assim, então eu não consigo. Ainda não consigo. Pode ser que mais para frente ele conseguiu se libertar daquilo ali. É errado, pastora Cristiana. É errado a gente ter um carro novo. É errado sonhar ter uma casa própria. Não. Desde que você não coloque o seu coração nisso. Que isso não te prenda. Que isso não te atrapalha a servir a Deus. Que não tira o foco em Jesus. Não é errado ter. Não é errado. Ah, mas a palavra de Deus está falando para vender tudo e dar aos pobres. É porque esse homem tinha o coração voltado para as riquezas. E Jesus quis provar para ele mesmo, de alguma forma, que ele não conseguia, não servia realmente a Deus 100%. Porque tem pessoas que pensam, ah, eu sou pastor, eu sou crente, eu sou perfeito. Não, gente. E a gente sempre tem alguma coisa dentro de nós que falta ser trabalhado. E nesse homem, era a questão de amar as riquezas. Então, que nós possamos voltar o nosso foco sempre, em primeiro lugar, em Jesus. Então, resumindo, é isso que eu queria dizer para vocês. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus. Você que gosta de sentir a paz na tua vida. Você que gosta, sabe, de compartilhar dos meus momentos aqui com a minha família. Mas também gosta do jeito que a gente é. Que a gente serve a Deus. Que a gente tenta, né, seguir o caminho certinho. A gente faz de tudo. A gente não é perfeito. Vocês não vão ver uma família perfeita aqui. E você não vai ver uma Cristiane perfeita. Eu sou falha, mas sou uma pessoa lutando para seguir o id e o caminho de Cristo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você curte, né, oração. Inclusive, eu vou começar a fazer live para orar por você, para orar para a tua vida. Nos vídeos aleatórios também, que eu gravar para vocês. Deixa nos comentários. Eu quero oração por fulano, eu quero oração por ciclano. Eu vou deixar um caderno separado aqui. Para me colocar o nome de todos vocês que me pedem oração. Para mim estar orando todos os dias. Então, vai ser um canal voltado para te ajudar, de certa forma. Tá? Vocês me ajudam. E eu ajudo vocês. Sem preocupar com inscritos. Se você quiser se inscrever, também se desinscreva. Se quiser deixar o dislike, também deixa o dislike. Se quiser criticar, critica. Porque eu não estou preocupada mais com isso. Eu quero uma alma. Uma alma só. Eu quero levar a paz para a sua casa. Eu quero levar o amor de Deus para a tua casa. Eu quero levar o amor de Jesus para a tua casa. Eu quero juntas, amigas, irmãs, com vocês. A aprender o que é melhor para ser uma boa mãe. Uma boa esposa. Uma boa obreira. Uma boa serva de Deus. Enfim, uma boa pessoa. Então, é isso. Um beijinho para as irmãs. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E a sua família também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.